Costure uma bolsa em apenas 15 minutos Eu sou a Gê Pereira e hoje vamos confeccionar juntas uma bolsa simples, fácil e criativa em apenas 15 minutos Vamos lá? Essa é a bolsa que vamos costurar juntas e o resultado final dela será 32 de centímetros por 32 de centímetros, tá bom? A medida que irá ficar a bolsa, é uma bolsa quadrada O corte do nosso tecido é quadrado, então são 35 de centímetros por 35 de centímetro Parte externa e o forro, que é a parte interna, 35 por 35 de centímetros Temos duas alças dessas prontas, ela tem 65 de centímetros por e 65 de centímetros duas vezes A escolha do material para confeccionar a sua bolsa é muito importante Aqui estamos usando o tecido tricoline, 100% algodão Tecido tricoline, 100% algodão e estamos usando a nossa manta acrílica A manta acrílica da sua peça sempre vai estar em contato com o tecido da parte externa Certo? Então, manta, tecido da parte externa Manta, tecido da parte externa E a gente faz o joguinho que sempre falamos Os tecidos ficam direito com direito Quando os tecidos se beijam e se encontram Então, você vem aqui e vai alfinetar as laterais e o fundinho da bolsa Se certificando se a posição da sua estampa do tecido está na posição correta Todo mundo de cabeça para cima Estou aqui na máquina já com tudo posicionado Então, eu vou começar a minha costura Prestando atenção na margem de costura Então, eu deixo aqui um centímetro para a margem de costura Para que essa bolsa fique bem segura mesmo Então, vou começar a minha costura Segurando as duas pontas de linha Sempre lembrando de fazer o retrocesso bem retrocessado E venho na costura até aqui Lembrando de sempre começar e terminar com o retrocesso bem retrocessado Não esqueça de limpar a manta Limpar seria o que? Retirar, cortar toda essa sobrinha de manta aqui O nosso forro já está posicionado, certo? E em um dos lados eu deixei esse alfinete Para que eu lembre que nessa parte aqui de cima Eu não vou precisar costurar A costura do forro é um pouquinho diferente Porque vamos deixar uma abertura aqui no fundinho Geralmente eu deixo essa abertura de seis centímetros Para encontrá-la Fazer essa abertura é bem fácil Você dobra aqui ao meio Coloca um alfinete aqui diferente Ou faz um pique, certo? Então, você mede Três dedinhos aqui, três dedinhos aqui Então, daqui você para Daqui você recomeça Esse é o que fizemos Agora aqui em cada uma dessas pontinhas Vamos fazer o pique Cortar Vou desvirar a parte externa A parte que tem a manta E o pique é necessário Nos cantinhos Para que o acabamento fique perfeito Essa pontinha aqui Ela fique perfeita Então, você enfia a tesoura aqui dentro Para abrir bem Tudo desvirado Você dobra aqui ao meio Que é o que? Para encontrar o meio Fazendo o piquezinho Com a tesoura Para que você possa posicionar as alças Para mim funciona dessa forma Do pique eu venho aqui com cinco dedos Certo? Coloco uma alça Dobro aqui, ó Dobro aqui para dentro Cinco dedos do pique E posiciono a outra ponta da alça Vou fazer esse joguinho aqui Do outro lado Com a mesma alça A outra alça Alça é posicionada Venho com o forro E visto tudo isso Para passar uma costura Em volta desse produto O que eu chamo Na boca do produto Não esqueça de encontrar Lateral do forro Com a lateral Do seu tecido externo Encaixá-lo bem E colocar alfinete Antes de fazer a costura Vou fazer o que eu acho O mais necessário nesse processo é você fazer um retrocesso bem retrocessado em cima de cada uma das alças, de cada lado da alça. O mais necessário é você fazer um retrocesso bem retrocessado. Limpe toda a sua bolsa que é retirar ponta de linhas e retirar também essa sobrinha de manta, mas não corte o tecido, corte somente a manta. Na abertura que deixamos no fundo da nossa bolsa, na parte interna, é por onde vamos desvirar a nossa bolsa. E aí, você pode e deve passar isso aqui no ferro. Então, a aberturazinha, você passa bem no ferro antes de fazer a costura aqui para fechar o fundinho. Coloque todo esse forro para dentro da bolsa. E você aqui vai ter o máximo de cuidado de deixar parte externa para o lado externo, parte de forro para o lado de forro. Porque se você fizer assim, ó, é outro acabamento, é outra costura, tá? Nesse aqui, vamos deixar dessa forma. Tudo posicionado, então, vamos fazer a costura de rebater. A costura que também chamamos de acabamento. Como aqui eu já tenho mais camadas, a minha dica para você é deixar o ponto da máquina bem largo, o máximo que você puder. Eu espero que você tenha gostado da nossa ideia, que você faça. Se você fizer, não esqueça de deixar um recadinho aqui embaixo para mim.